E na luta principal do Fight Night, Jackson viu que rolou agora, nessa noite de quarta-feira, Glover Teixeira e Anthony Smith proporcionaram uma reviravolta daquelas. Isso porque se você assistiu apenas os primeiros sete minutos de luta, foi embora e ficou sabendo do resultado depois, provavelmente você tomou um susto. Porque logo de cara ficou muito clara a diferença de velocidade a favor do atleta 9 anos mais jovem. Glover Teixeira vai completar 41 anos agora em 2020. Nesse período, portanto, o brasileiro foi praticamente um alvo fixo. Tudo que o americano jogava, aterrissava, balançava a cabeça do Glover. Ele levou ali dezenas de jab. Teve até um momento muito impressionante em que o Smith botou um jab e um direto antes que o brasileiro pudesse ter qualquer tipo de reação. Parecia que um estava em câmera lenta e o outro naquela velocidade 2x. E essa foi exatamente a tônica das últimas lutas do Glover, pelo menos desde a derrota para Corey Anderson em 2018. Ele fica bem mais lento na trocação, mas ele estava conseguindo driblar esse problema, tanto que ele está em boa fase, vinha de três vitórias consecutivas com a luta agarrada. Ele granteia, bota para baixo e resolve no chão. Mas não, nenhuma tentativa de queda contra o Anthony Smith, o que me fez questionar lá no Twitter. Bom, será que a estratégia é essa mesmo? Fazer o Ropa Dope, versão MMA, de apanhar, apanhar, absorver, absorver, para depois capitalizar em cima do adversário cansado? E olha, eu não sei se o Glover fez isso de propósito, mas foi exatamente isso que aconteceu. Porque já no final do segundo round, aquele Smith que estava bailando, tirando onda, já não existia mais. O bicho num piscar de olhos já estava com a guarda baixa, sem ter mais movimentação de cabeça, movimentação de pés, basicamente um defunto em pé, um zumbi. E foi aí que o jogo virou. Sem precisar se preocupar tanto com a defesa, Glover passou a marchar para frente, encurralar Smith contra a grade e aí desceu o cacete. Aliás, para mim, essa luta já era para ter sido interrompida no terceiro round. Smith perdeu completamente o controle das pernas e caiu troncho. Não sei como o árbitro não parou ali. E o que a gente viu a partir desse momento foi uma das maiores surras dos últimos tempos. O terceiro round dava para dar 10x7 para o Glover. O segundo, 10x8. E no quinto e último, a interrupção. Extremamente tardia. O Anthony Smith chegou a dizer, entre rounds, que seus dentes estavam caindo. Certamente ele está com uma ou mais fraturas no rosto. Poço orbital, nariz, maxilar ou todas essas respostas. Para o meu gosto, e parar qualquer luta tem sim um grau de subjetividade, errou o juiz, um verdadeiro carniceiro. E também concordo com o que disse Chelsonin no Twitter. Errou os cornes, que não jogaram a toalha. Porque a partir do quarto round, não tinha mais qualquer chance do Smith a tirar um coelho da cartola. É só prejuízo e danos para o longo prazo, que podem atrapalhá-lo lá para frente da carreira. Porque ele ainda tem 31 anos. Eu sei que o apelido do cara é Lionheart, né? Coração de leão. Mas uma coisa é coragem, valentia. Quando ainda há qualquer tipo de chance. E outra coisa é burrice. É apanhar por apanhar. E para mim, o que mais impressionou aqui foi o gás. O preparo físico do brasileiro. Que apanhou por 7 minutos e depois bateu por 13. Numa luta que foi 100% quente. Não teve nenhum período de descanso. O bicho chegou no quinto round como se fosse um jovem estreante. Um verdadeiro garoto. Essa é a 14ª vitória dele no UFC. A 4ª consecutiva. E se der a lógica e ele tomar a posição do Anthony Smith no ranking, ele passa a ser o 4º até 93kg. Isso não significa apenas que o Glover refundou a sua carreira. Mas que ele também está muito próximo. Está completamente vivo na briga pelo cinturão. A sua frente, então, só restaria Ian Blachowicz, Dominic Reis e Thiago Marreta. E qualquer um desses que ele enfrente na próxima rodada é title eliminator. Ele está a uma luta de disputar de novo o cinturão. E vejam bem. O cara disputou o cinturão contra John Jones em abril de 2014. 6 anos depois, ele ainda está aqui. Firme e forte. Parabéns para o Glover, que apesar do início preocupante, teve uma grande performance. Esse cara, sim, é um baita trabalhador. Mas como sempre, pessoal, isso é apenas o meu ponto de vista. Os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa grande vitória? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. O último vídeo aqui do canal foi exatamente sobre o John Jones, que meio que recusou a revanche imediata contra Dominic Reis e pediu uma luta com 100 quilos. Para conferir toda essa história, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.